Presidente da República, se hala a coordenação do Governo, rodearei a lista indulto e a Lauren Ruanulo, fulano maio, dinamé. Chefe de Estado, José Ramos Orta, informa, que o Ministério da Justiça prepara a lista de indulto, mas o Governo aprova. Chefe de Estado, se hala a decisão de decidir indulto para o prisioneiro. Mas que não é chefe de Estado, se hala a pronúncia número de prisioneiro, não é chefe de indulto, e a comemoração, restauração, independência, e a Lauren Ruanulo, fulano maio, dinamé. Sim, a muito parceria, a coordenação do Ministério da Justiça, o Governo, para atuar lei, o Governo tem que aprova a lista. Mas o que significa, se o Governo aprova a lista, o que significa que o Governo aprova, é que o Governo aprova a lista de indulto para o prisioneiro. E isso é lutar, tanto não, a minha reação, a minha reação, a o que significa que o indulto. Ia artigo, o alunulo recém-lima, Constituição, erdete-ele, cita-catac. Presidente da República, magbele, foi indulto, caja menos castigo, a fim rona o Governo, não conjuga o artigo tolo, no hat lei número lima, barra, rihundrua, sanul recém-nein. Prisioneiro, nebê-tame, iha lista, hetang indulto, maghahalokdiak, iha lealidade, no cumpriona pena, husimatade, tinang, nebê tribunal hatun. Laurindo Razahaba, holandinho paixeco, baer, tete-ele.